Oi filhão, o papai tá aqui trabalhando, nevou bastante ontem à noite, derreteu tudo aqui no ovo, ok? Papai te esquece muito, papai te esquece muito, ok? Mas no próximo frio eu vou estar lá, se tudo estiver bem, ok? O mexicano tá com eles se matar, deixa eu virar aqui na porta Tá puxando o metal pra cima, que voou daqui, ó Eu acho que vai ter muita snow, você pode ir ao snowboard quando você vem em dezembro, ok? Eu tenho que rentar você um novo board, um novo boot e tudo E aí, vamos lá E aí, vamos lá Bye bebe, love you Amém